Música Negra é o Rap Novos crios, Bumbawê, 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 Bumbawê Os Trovador, Bumbawê, 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 Bumbawê Novos crios, Bumbawê, 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 Bumbawê Os Trovador Cabelo black, pele escura e péssica e olor um criou Mano Cascata Descendente de griou, dos contadores de nossa história Reis aqui uma trajetória Trinta e seis anos de vida e um monte de movimento Já andei no sol, na chuva e no sereno Mas o momento é de reflexão, ação em forma de canção Irmão, veja bem, viver é complicado A droga tomou conta do estado, do país inteiro O genocídio dos jovens brasileiros Olhe pros seus, olhe pelos meus Se não, irmão, só olor um Bumbawê, 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 Bumbawê Novos crios, Bumbawê, 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 Bumbawê Os Trovador Bumbawê, 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 Bumbawê Novos crios, Bumbawê, 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 Bumbawê Os Trovador Negro, guerreiro, atabaque, tamboreiro Sou eu aquele que não bebe, não fumo pra dar o exemplo Eu sou o negro em prol do movimento Aquele que luta por uma vida justa nessa terra injusta Aonde? Na salva de pedra o inimigo é feio mas não assusta E vivo sempre na mesma conduta Cantando minha verdade em cada música que faço Traço, compasso por compasso Com ela na minha vida me sinto a garra feito aço Bumbawê, 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 Bumbawê Ha ha, novos griô Bumbawê, 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 Bumbawê Novos griôs Bumbawê, 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 Bumbawê Os trovador Bumbawê, 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 Bumbawê Novos griôs Bumbawê, 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 Bumbawê Os trovador Bumbawê, 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 Bumbawê Nafos Griôs Bumbawê, Bumbawê, Bumbawê É o som que vem da África É os Griôs, é os contadores de história Da nossa história Preconceito Zero hoje no estúdio ao vivo É uma honra e um prazer receber o tamboreiro E o Mano Cascata Duas grandes figuras aqui Do movimento hip hop aqui da região do Bairro dos Sinos A região metropolitana de Porto Alegre E interessante essa letra A questão do Griô Que muitas pessoas talvez não saibam O que significa o Griô E essa temática Da cultura imaterial E da tradição oral Da oralidade Dessa coisa de se passar os ensinamentos de pai para filho Desde a mãe África Até aqui no Brasil Desde a diáspora Até agora Essa permanência da cultura Que envolve uma série de símbolos Envolve religião Envolve filosofia Envolve estilo de vida Então, em primeiro lugar Um prazer Uma honra Estar aqui com vocês E a gente queria que vocês explicassem isso aí Para os nossos espectadores aqui Primeiro Agradecer o convite É um prazer para nós estar aqui Essa música Na verdade É uma música Que a gente tem trabalhado Para o carro-chefe Do disco do Preconceito Zero Agora De 2016 Que a ideia é justamente Chamar um pouco da atenção De um período Que não é tão distante Da nossa história De um período na África Em vários países da África Onde a escrita não era muito presente E a oralidade Se fez muito presente E conseguiu inclusive Atravessar o oceano E trazer essa cultura para nós Através só da oralidade Então o Griô É aqueles senhores e senhoras Mais velhos Aqueles preto velhos Que a gente chama Que através da sua oralidade Contaram a história para os mais novos E esses mais novos Contam a história para os mais novos Então a ideia do Griô Mano Cascano É a gente de fato Resgatar um pouco Dessa história da oralidade Da ancestralidade Dessa coisa da diáspora africana É mais para contar Para contar que o hip hop Para nós é ritmo É a música É a cultura É estilo de vida Que nem a gente sempre fala Preconceito Zero Para nós é estilo de vida É o modo que a gente se veste É o modo que a gente age É um sonho Que Preconceito Zero É um sonho possível É utopia É o sonho possível De se sonhar E daí a gente sempre A gente sempre fica Dizendo que o rap O rap é a continuidade Da nossa vida É a fala É aquele cara Que não tinha talvez Talvez O som para dizer O modo de falar Falar da sua própria linguagem O seu próprio dialeto Do dia a dia Para contar a sua história Ser protagonista Que o jovem hoje A gente fala muito A nossa cidade Nosso país está passando Por um problema imenso Que o jovem hoje É protagonista Mas é só protagonista do crime Protagonista das ações Das ações Das intenções Das ações violentas E das intenções violentas Só que não vê que Não é aquele jovem Que é o problema O problema vem antes disso A gente não fez Esse mundo capitalista Nós nascemos nele E a gente tem que sobreviver com ele Tem que se adaptar a ele E tal E daí como o griô É para contar a nossa história Mesmo contar que a gente Está passando trabalho Que é difícil Que o ônibus subiu Que não tem dinheiro Que não tem trabalho Sabe? É para contar a nossa história Contar que a gente tem Muita coisa ainda para contar Mas tem um recado de paz também Não é, Cascara? Com certeza O problema é que nessa batalha aí Como tu falou A questão dos jovens Os jovens estão sucumbindo Então assim Muitas vezes Até quando é um jovem De classe média Branco Aqui do centro da cidade O enfoque da imprensa é um Se morre um gorila Lá na periferia Parece que aquilo Tem uma invisibilidade O cara não Ah, morreu um lá Aí daqui a pouco Parece que tem ligação Com o tráfico Sabe? É uma E mesmo se tivesse Pô, é um jovem Aí a gente tem Uma realidade do Brasil Que é a 11ª taxa de mortalidade No mundo Então assim Aí a pessoa fala da África Os países Os países que têm a maior taxa de mortalidade Na realidade São os aqui da América Latina Não são os da África Sabe? Até às vezes aqui Aí inclui até Colômbia Inclui Colômbia Inclui Panamá Honduras Que é um país super violento Os países aqui da América Latina Pô, cara E são jovens Aí daqui a pouco Você pega o jovem Aquele que está Prestes ali a pegar uma arma Aí ele pega e larga a arma E pega o microfone Tu entende? E ele vem E conta a sua história E aí daqui a pouco O outro jovem Ele não tem essa Ele não tem essa coisa De contar a história Mas ele sabe desenhar Então ele vai para o grafite Aquele outro Bah Mas eu danço bem, cara Então bah Vamos dançar Então esses componentes Esses elementos do hip hop São tão importantes Isso aí é um Pô, cara É, na verdade Na verdade o hip hop Nasce em 74 Nos guetos norte-americanos E Brooklyn, Harlem Enfim Justamente Para amenizar Os conflitos das gangs Então um cara chamado Afica Bombata Junto com o DJ Cool Herc Cria o hip hop De uma maneira Para amenizar as gangs Justamente Juntando Esses Esses quatro elementos E o quinto Que a gente acredita Que é o conhecimento Que é onde O jovem que pinta Vai pintar Ou que dança Vai dançar Ou que canta E trabalha muito bem Essa coisa do protagonismo Nós viemos Por exemplo A história do Pregunção de Zero A gente 2016 A gente faz 20 anos De rap Cantando rap A gente vem do bairro 20 anos A gente vem do bairro Santo Afonso E quando a gente começou A cantar rap Lá em meados de 1996 A gente percebia uma coisa No bairro Santo Afonso Que é justamente O que tu falaste O bairro Santo Afonso Era visto só como violento Só como criminalidade Como jovens sendo mortos E tudo era ligado Era ligado ao narcotráfico Era ligado à violência E nós Um grupo De jovens Da periferia lá A gente sentiu a necessidade Bom, a gente tem que falar Falar por esse povo Que não tem a voz E começamos a cantar rap E a gente começou a atrair Coisas boas Mudando nós Vamos parar de usar Vamos parar de usar E faz 20 anos Que nós paramos de usar tudo Entendeu? E isso foi o estilo Mudou as nossas vidas Mudou as nossas vidas Muitos jovens Que estavam com nós Talvez naquela caminhada Que nós começamos lá 20 anos atrás Hoje já não estão Hoje nem existem mais Já fizeram a passagem Já, sabe? E a gente fica pensando assim Aqui Que protagonista é esse Da juventude, sabe? Quem é que vai contar As nossas histórias? Quem é que vai Quem é que vai relatar As nossas histórias As nossas dificuldades Os nossos problemas E quando a gente fala De guerra Quando a gente fala De morte e tal A gente está falando de amor Porque quando tu reclama De alguma coisa Que está errada É porque tu ama tanto Para que aquela coisa mude Quando tu fala para alguém Homem, eu não faço isso Não é porque tu não gosta Daquela pessoa É porque tu gosta demais E por isso Que tu tem intimidade O suficiente de tu falar De tu falar que Melhora Melhora Tem que melhorar esse ponto E o rap nacional Ele nasce com esse propósito De impulsionar a periferia De dizer A gente está aqui A gente quer voz A gente quer vez A gente quer o nosso espaço De protagonista Nesse processo E a gente vê hoje Isso espalhado no Brasil Talvez E no mundo inteiro Esses dias eu vi uma menina Na Síria Onde existe guerra A guerra declarada Que é diferente da guerra do Brasil Que ela não é declarada Mas a guerra declarada Na Síria Ela cantando rap Na Síria Na Síria Cantando rap Com os turbantes Não sei o que Cantando rap Eu disse Pô lá tem guerra E as pessoas estão reivindicando paz Estão reivindicando mais amor Entre as pessoas Então o rap nasce com isso Talvez é a única música Que está em todos os lugares do mundo Principalmente dentro das periferias Então isso para nós Também é importante E o jovem da periferia Tem que entender Esse processo É que Até o nome O nome do grupo Preconceito Zero Na realidade a gente vive Numa sociedade preconceituosa E esse preconceito Gera violência Então Eu lembro de uma frase Do Mandela Que Ele disse Quando ele conseguiu Sentar com o inimigo dele Conversar com o inimigo Cara a cara Porque no começo Era exatamente isso Era o preconceito Deixa o cara preso lá Eu não quero nem ver Porque é bandido Porque é revolucionário É rebelde Entendeu É negro Porque é uma sociedade branca Uma minoria branca Na África do Sul E aí muita gente hoje Que acha um absurdo A questão lá da África do Sul Muitas vezes torce O nariz para movimentos Para a questão da política de cotas Que é super importante Super Isso aí Aí Ah porque Porque daí tu vai dar vantagem Pô cara O cara que estudou Numa escola particular A vida inteira Ele tem condições De entrar numa URGS Por exemplo E não pagar faculdade Hoje se tu pegar Tem na história 1836 A lei do boi A lei do boi Tinha a lei do agropecuário Que o filho que tivesse grandes Dos latifundiários Tinha direito a entrar dentro de uma faculdade Isso é cota Já tinha cento e poucos anos atrás Legal o estúdio ao vivo hoje Que o programa é sobre música Mas a gente começa Até porque A gente quer encontrar A gente quer construir uma sociedade de paz Mas enquanto não resolver Esse problema Essas injustiças Entendeu É difícil a gente conquistar A única coisa que liga Eu acho Esse debate da paz É a música É isso aí É a música É a cultura É a gente Entender Por exemplo Por exemplo A gente escuta Todos os estilos de música E a gente consegue entender Que através da música Da cultura Que a gente vai chegar Numa sociedade de paz Tambureira A gente vai fazer um pequeno break E a gente já volta Então com mais bate-papo No estúdio ao vivo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri